Quem quer comprar barato, compra na EDI Pneus. É o menor preço do Brasil. Confira nossas ofertas. Rodas esportivas, aro 14 a partir de R$ 699, aro 15 a partir de R$ 799, aro 17 a partir de R$ 1.099, pneus emolde a partir de R$ 90 e pneus firestone a partir de R$ 149. EDI Pneus desde 1990. Você conhece, você confia. Rua Bahia 611 Londrina. Rua Bahia 611 Londrina.